Tá bom, hein? Aí tá bom, função boa. Ó, o cara tá ali, onde eu marquei. Calma, tem uns caras chegando aqui. Deita nesse mata aí, ó. Deita nesse mata aí, ó. Deita nesse mata aí. Morreu, morreu. Correu, levanta, desgraça. Corre, misera. Fica atrás na parte, aí. Aí, na esquerda, tem um cara, aí, ó. Ali, o cara aí, na sua frente, aí. Na direita, vida. Aí, ali, ó. Aí, ó. O cara tá aí. Olha lá, na mata. Olha lá, na mata. Tá vendo? Vai marcando pra marcar ele. Marca, pavesso, marca ele. Eu não tô vendo ninguém, não. Mas o que tá vendo aqui dentro. Ele tá aí. O cara tá aí. Ó, urbu. Do Pix? Já agradeço. Ele passou ali, ele só assou no urbu. Ele tá bem aí. Devagar, vai mirar, vai mirar. Ah, o cara ali. Morreu. Cara, caralho. O cara aí, ó. Ele tá trollando, gente. Ele não tô. Eu marquei o cara do vant. Ele tá nesse ponto de cá, velho. Ele deve tá aí. Aí. Eita, recorda da desgraça, hein. Derrubou, derrubou, derrubou. Ah, derrubou. Derrubou, derrubou. Agora é o de lá. Agora é o de lá. Do sniper. Não, não, não. Fica de boa aí em cima. Atrás dessa árvore aí. Tem que ser assaltado. Olha essa travessão lá, ó. Mata, mata, mata. Vitor, tá curando. Aí, do seu lado aí. Não, não, não. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim ali. Aqui, aqui no moiteiro. No moite aqui. Aqui. Vai, 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 vai. E agora? Vai, vai, vai. Saca a granada, filha da puta. Vai, vai. Saca a granada. Aí, ele aí. Ele vai aparecer ali na frente, Vitor. Aí, ó. Aí, ó. Na frente. Meu Deus, acerta os tiros que você ganha o jogo, cara. Olha o cara lá embaixo. Põe a placa. Põe a placa. Esse cara morre. Põe a porra da placa. Vai por cima. Não desce. Vé, é 2x1. É 1x1. Vitor, ele tá lá. Não, pra direita. Pra direita. Aí, na sua frente. Ele tá aí embaixo. Meu Deus do céu, velho. Tá embaixo na ponte. Tem um radar. Tu tá vendo aí, né? Ele tá quebrado, né? Ele tá preto. Ele tá embaixo dessa ponte. Vai voltar, Vitor. Ele vai sair pelo lado de lá, provavelmente. Nossa, ele vai meter o louco. Calma, Vitor. Pega a direita. Pega a direita, Vitor. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. É pra baixo. Pera aí, Vitor. Vai, Vitor. E agora, porra. Jogada! Eu tô me dando um despreco, Vitor. Eu não acredito em... Eu não acredito em isso, ok? Aconteceu, Vitor. Aconteceu. Adeus bem. Se Deus ia voltar pra terra agora, ele amulou. Mas até quem era o Stoller? Caralho. Mentira, cara. O Stoller. Mentira. Não tem nem como ter sido o Stoller. O cara era horroroso. Se for Stoller, vai desistalar o jogo agora. Desistala. Desistala. Se for qualquer profissional, desistala. O cara era horroroso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A partida da porra, velho. É? Caralho. É, eu, 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 eu. Mas ganhou a partida, mas ganhou a partida, meu irmão. Ganhou a partida, meu irmão. E é? Ó, abriram o placar. É, cara. O Vitor matou duas pessoas, só as que precisavam pra ganhar. Exatamente, meu irmão. Pô, fez a peixe, fez a peixe. Que invecou, ó. Menino. Tá louco. Joga a pelitão de cima. Cagou, velho, cagou ali, velho. Rapaz, eu não vou mentir, não. Porque eu tava tremendo, ó. Quando foi olhar debaixo da ponte. Caralho. Foi lá debaixo da ponte, começou a dar um calafrio. Eu digo, ei, que salto porra. Eu não vi você, não sei, eu falei, que não aconteceu. Foi, velho. O homem já tá nos três minutos. Uma pega do seu homem, né? Que ele aprendeu, velho. Caramba.